Fala pessoal, beleza? Estou aqui com um vídeo no canal. O vídeo que eu tenho hoje para mostrar para vocês é vídeo de dicas de como melhorar a mira, como melhorar a dicas para afaitar melhor, porque tem uma movimentação bacana, dicas de movimentação e mira e sensibilidade, beleza? A dica que eu tenho para dar sobre mira e sensibilidade é simples. É você jogar com a que você se sente melhor. Tem gente que costuma falar que a sensibilidade alta é melhor, tem gente que fala que a baixa é melhor, mas na verdade é a que você se sente melhor jogando. Você começa com a normal, acho que aqui é padrão, e vai modificando. Se achar que está lenta, você vai aumentando aos poucos. Se achar que está rápido ainda, você diminui aos poucos também. E vai treinando. Você para sempre alguns minutinhos aqui do dia, antes de começar a jogar, para treinar no stand de tiro. Eu estou precisando treinar. Treinar no stand de tiro a sua mira aqui. que vai ficar bacana todo dia, treinando um pouquinho antes de julgar uma partida, vai melhorar, eu tenho certeza disso. E sobre sensibilidade também, nessa parte aqui, ó, mira ótica, é só tomar cuidado, configurações para cada mira óptica. Tomar cuidado com as snipers. Se a sensibilidade da mira da sniper, por exemplo, de 3x, 8x, 6x, estiver muito alto, vai ficar muito difícil. Eu passo uma moto ali na rua, não sei se vocês ouvirem, se deu, me desculpem. Mas, tomar cuidado que a sensibilidade é muito alta, vai ficar difícil de vocês fazerem ajustes na hora de mirar em alguém, fazer algum ajuste mínimo para poder acertar o tiro. o mínimo que você fizer, vai mexer bastante a mira, se tiver esse zoom muito grande, entendeu? Então, tomar cuidado com isso. Aí, de resto, a sensibilidade é a que você se sentir melhor jogando. Sobre a movimentação, é uma dica simples, que é de... trocar de posição, quando você estiver fightando, entendeu? Você está tretando aqui, ó, vamos supor, você ativa um cara, não queria matar. Pronto. O outro cara está parado, né? Mas, pronto, o que eu digo é o seguinte, que a... a movimentação é simples. Você não ficar tretando aqui, ó, recarregou, voltou no mesmo lugar. O cara já sabe que você está aqui. Se você voltar, pode ser que já deu a cao para o... para o outro parceiro do squad dele, vamos supor, que é esse cara aqui. Você está aqui. Quando você voltar para atirar nele, o cara já vai estar mirando em você. Agora, se você... Pera aí. Se você tretou aqui, tirou nele, não matou, já recarregou enquanto você movimenta e veio para cá, o parceiro dele, ou ele mesmo, que estiver aqui, o parceiro ou ele, vão estar esperando você aqui, ó. A mira deles vão estar focadas aqui. Então, se você fizer essa movimentação simples aqui, você já vai conseguir... pode ser que... já vai diferenciar... já vai ser a diferença para você ganhar a fight, entendeu? Pode ser meio óbvio isso, mas eu vejo que muita gente não faz. Eu estou... Às vezes eu estou tretando com alguém e eu percebi isso. Eu estou tretando com um cara que... vim, movimentei, vim para cá. O cara está no mesmo lugar, paradão, montando, ou então ele só escondeu e voltou para o mesmo canto aqui. Então, fica fácil matar, entendeu? Só você tentar isso, essa pequena movimentação, que eu acho que já vai fazer uma diferença absurda. E vocês viram que enquanto eu movimentava e recarregava? É outra dica que eu posso dar também. Está aqui tretando com o cara. Não conseguiu matar, recarregou enquanto movimenta. E pronto. Uma das vantagens do Epex é essa. Por exemplo, eu jogo Destiny também. E Destiny eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu preciso recarregar, eu não posso correr, nem fazer essas movimentações. Ele só recarrega andando. Eu tenho que andar, recarregar, aí depois eu posso correr e movimentar. Então, é um pouco diferente isso. Agora no Epex não. Você pode usar e abusar disso. Está tretando, não matou, recarregou enquanto movimento, já deu slide. Errou muito tiro, mas matou. Eu vou deixar um trechinho de um vídeo meu, que eu joguei. Como vocês veem como é a movimentação, por mais simples que tenha sido, fez a diferença para eu ganhar a fight. O cara estava até melhor do que eu de colete, de armadura. Mas a safe estava a meu favor, estava melhor posicionado. E o cara, ele cometeu algumas vezes, ele vacilou também. Mas a movimentação, essa movimentação simples que eu mostrei, fez a diferença para eu ganhar a fight. Vou deixar o vídeo aí para vocês. E aí, eu vou deixar o portal. Eu setei o portal. Eu setei o portal. Um minuto até a ligação. Frague. Frague. O que é isso? E acho que hoje é só isso, dicas rápidas, sensibilidade, treinar sua mira aqui, uma arma que você mais gosta, que você se sente melhor jogando, e a sensibilidade também é uma sensibilidade que você se sente melhor jogando, não que alguém fale pra você que é melhor, entendeu? E a outra é a movimentação, movimentou rápido e pronto, beleza? Se eu te ajudei, se foi útil esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe também com alguém no seu squad, alguma pessoa que você joga, porque às vezes alguém tá precisando dessa dica aí, beleza? Se quiser mais dica também, é só deixar no comentário aqui, alguma dica específica que eu trago aqui também, às vezes pra snipes ou escopetas, às vezes tem gente que precisa, que tá querendo também. Então é isso aí galera, valeu, grande abraço e fui!